Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rafaela Scardini e eu fui convidada pela equipe da Noventv para ser a âncora do novo jornal Noventv Noé. Eu fui convidada porque eu participei de quase todos os desafios da Noventv e veio em dois vezes, que é claro, muito legal. Então, agora está sendo lançado o desafio do jornal. A gente vai se reunir e montar o jornal com as notícias que vocês vão mandar em vídeo para a gente. Pode ser o que acontece na sua rua, na sua cidade, na sua vida, o que você acha bom, o que você não acha tão bom. Qualquer assunto vai ser aceito. Então gente, é isso. A gente se vê aqui na Noventv. Música Música